Capítulo 2 Meios Habeis O Sutra da Flor de Lótus da Lei Maravilhosa Meios Habeis naquela ocasião, honrado pelo mundo, despertou serenamente do seu Samadhi e disse Shariputra, A sabedoria de todos os Budas é extremamente profunda e limitada, o portal para essa sabedoria é difícil de compreender e difícil de adentrar. Ele não pode ser conhecido por qualquer dos ouvintes ou prática Budas 21, qual é a razão, os Budas, desde o passado, Tem encontrado incontáveis centenas de milhares de dezenas de milhares de milhões de Budas praticando exaustivamente as ilimitadas leis das vias daqueles Budas, eles são forjados com coragem e vigor, e seus nomes são conhecidos em toda a parte, Eles atingiram a mais profunda lei, jamais conhecida antes, e pregam-na de acordo com o que é apropriado 22. Mas seu significado é de difícil compreensão, Shariputra, desde que atingiu o estado de Buda, tenho proclamado extensivamente os ensinos verbais por meio de várias causas, condições e analogias. Através de incontáveis meios hábeis, tenho conduzido os seres viventes, levando-os a libertarem-se de todos os apegos, porque é assim, porque o Tathagata já aperfeiçoou seus meios hábeis. Sua sabedoria e visão, Shariputra, a sabedoria e a visão do Tathagata é vasto, ampla, profunda e de longo alcance. Ele penetrou profundamente, sem restrições, os poderes ilimitados e sem impedimentos, a coragem, a concentração em meditação e os samadhis da emancipação, abarcando todas aquelas leis nunca antes obtidas, Shariputra. O Tathagata é capaz de fazer várias distinções, pregando claramente todas as leis, suas palavras são tanãs e deletam os corações das multidões, Shariputra, essencialmente falando. O Buda tem a completa compreensão de todas aquelas ilimitadas e abrangentes leis nunca antes obtidas. Chega, Shariputra, não é necessário falar mais, porque é assim? Como a insuperável lei alcançada pelo Buda é a mais rara e difícil de compreender, somente os Budas podem dominar o conhecimento acerca do verdadeiro 21. Ouvintes e Pratyakabudas correspondem às pessoas dos dois dois veículos, erudição e absorção. Por essa razão, apregoava-se nos ensinos pré-Sutra de Lótus que essas pessoas não podiam atingir a iluminação. 22. Utilizando-se de meios hábeis, que é a essência deste capítulo. Aspecto de todas as leis 23. Isto é, aspectos da aparência, natureza, entidade, substância, poder, influência, função, causas, inerentes, relações, efeitos, latentes. 23. Retribuições, efeitos manifestos, e consistência do princípio ao fim. 24. Naquele momento, o honrado pelo mundo, desejando enfatizar o significado de suas palavras, falou em versos dizendo. 24. Embora sejam incontáveis os heróis do mundo, nem todos os seres celestiais, as pessoas, nem todas as classes de seres viventes podem compreender os Budas, os poderes dos Budas, sua coragem. 25. Emancipação e Samadhis, bem como outras leis e atributos dos Budas, não podem ser penetrados por nenhum deles, no passado, seguindo incontáveis Budas. 26. Eu percorri completamente todos os caminhos da lei maravilhosa, sutil e profunda, difícil de encontrar e difícil de compreender, através de incontáveis milhões de calpas. 27. Eu trilhei todos esses caminhos. 23. Dessa primeira grande admoestação do Buda, denotada até pelo tom de suas palavras, depreende-se que mesmo os discípulos como Shariputra, considerado o maior em sabedoria, e sendo assim uma pessoa dos dois dois veículos, poderão compreender o que está para ser revelado. 24. Todavia, mais adiante, o Buda o adverte. Com relação às leis pregadas pelos Budas, deve-se dar lugar ao grande poder de fé. 24. Uma interpretação para os aspectos enumerados é 25. Aparência é o mais importante dos dez aspectos, através da qual se revelam os demais, e corresponde ao aspecto físico do ser, em termos do Santai. 25. Três verdades da transitoriedade, não substancialidade e caminho médio. Corresponde ao aspecto transitório, ou à impermanência de todos os fenômenos. 26. Dois, natureza, espírito ou aspecto não substancial incorporado aos seres viventes. 27. Três, entidade, caminho médio. Significando a não-dualidade de matéria, corpo e vacuidade, não substância, mas a sua unicidade no ser. 24. Poder, potencial de transformação que um ser possui. Podendo exercê-lo sobre si mesmo e sobre o ambiente no qual vive, pode ser traduzido como sujeito, ti, Buda Shakyamuni, ou sabedoria subjetiva. Esse potencial transforma-se em uma força transformadora através da ação. 25. Influência, pode ser entendida como a resposta do ambiente à presença do ser. Ou a realidade objetiva, que o Buda é muitos tesouros que sustenta a vida de um ser. Esses aspectos de poder e influência podem ser compreendidos também a partir do princípio budista da inseparabilidade entre o ser e o meio ambiente, chamado, eixo fune. 6. Causa inerente. É o conjunto de causas boas e más que existem inerentemente num ser vivente. Essas causas diferem entre os seres e podem ou não se manifestar. 7. Relação. Uma causa externa ou circunstância de vida que pode criar as condições para a manifestação de uma causa inerente. 8. Efeito latente. Está associado à causa inerente, existindo sempre como um resultado potencial para as causas inerentes da vida de um ser. 9. Efeito manifesto. Na presença de uma relação ou causa externa. Uma causa inerente produz um efeito manifesto como um resultado concreto. Esses quatro aspectos podem ser entendidos como a lei da causalidade, ou lei mística da causa e efeito. O sadharma pundarika, que literalmente significa a lei maravilhosa do lótus, causa e efeito simultâneos, 10. Consistência do princípio ao fim, significa que, Em termos dos mundos das dez direções, dez estados de vida, há uma perfeita consistência entre os nove aspectos da vida de um ser. Isto é, um ser no estado de fome apresenta os nove aspectos, aparência, natureza, entidade e etc. Do estado de fome, uma outra tradução encontrada para este aspecto é, não é diferente. Significando exatamente essa perfeita consistência e integridade, o que temos então? O ser, o mortal comum, lá de adu pelos budas Shakyamuni e pelo buda muitos tesouros. Em meio a todos os seres de todos os mundos das dez direções, iluminados pela lei mística da causa e efeito, objetivamente, esta é a realidade do mundo do buda, ou seja, a verdadeira entidade de todos os fenômenos em sua integridade, Se existe um objeto para espelhar essa realidade, esse objeto deve incorporá-la de forma totalizante e integral. Todavia, essa visão totalizante, integral e simultânea das características simpre-manifestas de todos os fenômenos somente os budas compartilham e o fazem na sua iluminação, de forma conclusiva. Ainda que essa realidade pudesse ser descrita em termos da racionalidade humana, e que as distinções empregadas com este fim são meramente meios hábeis para descrever essa realidade, ela só pode ser penetrada pelos olhos do buda, meios hábeis no lugar da iluminação, eu experimentei a fruta e tenho pleno conhecimento e visão de tudo. O grande efeito e retribuição dessas práticas. As várias naturezas, aspectos e significados são tais que somente eu e os budas das dez direções podemos compreender essas questões, esta lei não pode ser demonstrada ou traduzida em palavras. Através das linguagens ainda existentes e as já extintas, dentre todos os tipos de seres viventes, nenhum há que possa compreendê-la, exceto aqueles muitos bodhisattvas que são firmes no poder da fé. Os muitos discípulos que fizeram oferecimentos aos budas, que eliminaram todas as falhas e que viveram a sua última encarnação, nem a força de pessoas como essas é o suficiente para compreendê-la. Ainda que o mundo fosse todo preenchido com pessoas como Shariputra, e que juntas consome-se em seus pensamentos para a mensura-la, elas não conseguiriam penetrar a sabedoria do buda, realmente. Suponha que as dez direções fossem preenchidas com aquelas pessoas que são como Shariputra, que os demais discípulos preenchessem todas as terras nas dez direções, e que juntas essas pessoas consome-se em seus pensamentos para a mensura-la. Ainda assim elas não poderiam concebê-la, se prateca budas de aguçada sabedoria, livres de falhas, na sua última encarnação. Também preenchessem as dez direções se seu número fosse como os bambus da floresta, e se eles unissem seus pensamentos desejando contemplar a real sabedoria do buda. Através de imensuráveis milhões de calpas, eles não poderiam conhecer a menor parte dela, suponha, novamente, que bodhisattvas resolutos em suas práticas tenham feito oferecimentos a incontáveis budas, que tenham domínio dos princípios e das suas finalidades, que estão aptos a pregar a lei, cujo número seja como o arroz, o cânhamo, o bambu, e a cana que preenchem as terras das dez direções, e que eles tenham pensamento único e maravilhosa sabedoria, e que todos juntos estivessem a meditar sobre ela através de numerosos calpas como as areias do Ganges, ainda assim eles não poderiam conhecer a sabedoria do Buda. Suponha que bodhisattvas que atingiram o estágio de não regressão, em número como as areias do rio Ganges, com pensamento único, tenta assim alcançar aquela sabedoria. Eles também não poderiam compreendê-la, e, Shariputra, aquela lei inconcebível, infalível, mais profunda e sutil, eu alcancei perfeitamente, e somente eu conheço o seu aspecto. Juntamente com os Budas das dez direções, meios hábeis, Shariputra, saiba que as palavras dos Budas nunca diferem, com relação às leis pregadas pelos Budas, deve-se dar lugar ao grande poder de fé. Quando essas leis do honrado pelo mundo expirarem, a verdade e a realidade devem ser pregadas. Digo à Assembleia de ouvintes e àqueles que buscam o veículo da iluminação provisória, que eu os levarei a libertarem-se dos sofrimentos e a atingirem o Nirvana, o Buda usa o poder dos meios hábeis, demonstrando a doutrina dos três veículos, de tal maneira que os seres viventes, aprisionados em muitas situações, possam dela se libertar, na que a ocasião havia na Assembleia ouvintes. Arates cujas falhas haviam se extinguido, Ajinatakaundinia e outros, doze pessoas ao todo, bem como monges, monjas, leigos e leigas que resolutamente decidiram tornarem-se ouvintes e pratiekabudas. Todos eles tinham o seguinte pensamento, porque, agora, reiteradamente honrado pelo mundo elogia os meios hábeis dizendo, a lei obtida pelo Buda é extremamente profunda, difícil de compreender e os seus profundos significados são tão difíceis de entender que nenhum dos ouvintes ou pratiekabudas poderiam alcançá-los. O Buda pregou apenas o princípio da emancipação e nós já obtivemos esta lei e alcançamos o nirvana, agora, nós não entendemos a sua intenção, na que a ocasião, Shariputra, sabendo das dúvidas nos pensamentos da Assembleia de quatro tipos de crentes, e ele mesmo não tendo entendido completamente, dirigiu-se ao Buda dizendo, Por que razão o honrado pelo mundo? Reiteradamente, elogia acima de tudo os meios hábeis os Budas e a lei maravilhosa extremamente profunda e que é difícil de compreender. Desde o passado, eu nunca ouvi o Buda pregar de tal maneira. Nesse momento, toda a Assembleia dos quatro tipos de crentes encontra-se em dúvida, Eu somente rogo que o honrado pelo mundo expõe o seu objetivo, porque o honrado pelo mundo, reiteradamente, elogia a lei que é extremamente profunda, sutil e difícil de compreender. Naquele momento, Shariputra, desejando enfatizar o significado das suas palavras, falou em versos dizendo, O sol da sabedoria, grande e honrado sábio, que muito tem esperado para pregar esta lei, fale-nos da sua consecução de tais poderes, coragem, e samadis. Da meditação para os samadis e para a emancipação, e outras leis inconcebíveis. A respeito da lei atingida no lugar da iluminação, ninguém está apto a levantar uma questão. Eu acho o seu significado difícil de penetrar e sou também incapaz de indagar acerca dela. Assim, você prega sem ser perguntado, elogiando o caminho que você percorreu e aquela sabedoria suprema e sutil atingida por todos os Budas, todos os Arates, sem falhas, e aqueles que buscam o Nirvana têm caído numa malha de dúvidas. Porque o Buda disse isto, aqueles que buscam a iluminação provisória, as monges, monjas, seres celestiais, dragões, espíritos, Gandharvas e outros olham-se entre si perplexos e, então, fitam fixamente honrado pelo mundo, cheios de dúvidas, qual é o significado desse assunto. Imploramos que o Buda nos explique. Entre a multidão de ouvintes, o Buda declarou-me o mais sábio, e, ainda assim, com a minha própria sabedoria, não consigo dirimir minhas dúvidas, essa lei é suprema, ou ela é um caminho a ser seguido? Os discípulos, nascidos da palavra do Buda, meios hábeis esperam com as palmas das mãos unidas, esperançasamente, rogam para ecoar o som sutil, oportunamente, para dizer como essa lei realmente é, seres celestiais, dragões, espíritos e outros, em número como as areias do Ganges, bodhisattvas que buscam o estado de Buda, em número de 80 mil, e reis sábios giradores de roda que chegam de miríades de milhões de terras. Com as palmas das mãos unidas e pensamentos reverentes, todos desejam ouvir acerca do caminho supremo, naquele momento, o Buda disse a Shariputra, chega, chega, não há necessidade de falar mais. Se esse assunto fosse falado, os seres celestiais e os humanos em todos os mundos ficariam assustados e cairiam na dúvida, Shariputra novamente dirigiu-se ao Buda dizendo, honrado pelo mundo, eu apenas rogo que nos pregue a lei, eu apenas rogo que nos pregue a lei, qual é a razão? Há incontáveis centenas de milhares de miríades de milhões de asanquias de seres viventes na assembleia que viram Budas no passado, suas raízes são profundas e sua sabedoria brilhante. Ouvindo as palavras do Buda, eles serão capazes de respeitá-las e compreendê-las. Naquele momento, Shariputra, desejando enfatizar o significado de suas palavras, falou o seguinte na forma de versos. Rei da lei, supremamente honrado, fale-nos da lei sem restrições, rogamos-lhe que não tenha preocupações, porque dentro dessas ilimitadas multidões, estão aqueles que podem respeitá-la e compreendê-la. O Buda novamente, Admoestou Shariputra, se esse assunto fosse falado, seres celestiais. Humanos e azuras em todos os mundos ficariam assustados e caeriam na dúvida, e aqueles monges de arrogância desmedida caeriam no mar de losa armadilha 25. 25. Por que entre esses prevalecia a ideia de distinção das capacidades das pessoas para atingir a iluminação? julgavam-se mais próximos do estado de Buda do que os leigos. Como um status, conferido pelas suas práticas e conhecimento das doutrinas, o honrado pelo mundo reforçou o significado das suas palavras, dizendo em versos, Chega, chega! Esse assunto não deve ser falado, minha lei é maravilhosa para além do que pode ser concebido, e aqueles dominados pela arrogância que a ouvirem certamente não a respeitaram ou a compreenderam. Naquele instante, Shariputra mais uma vez dirigiu-se ao Buda, dizendo, Honrado pelo mundo, Eu apenas rogo que nos pregue a lei, Eu apenas rogo que nos pregue a lei, presentemente, nesta assembleia. Estão aqueles que são meus semelhantes, centenas de milhares de miríades de milhões deles, Vida após vida, eles foram convertidos pelo Buda. Pessoas tais como eles certamente serão capazes de respeitá-lo e compreendê-lo, eles obteram segurança e grandes benefícios através da longa noite, então, Shariputra, desejando reforçar o significado das suas palavras, recitou os seguintes versos, Supremo e duplamente honrado, Rogo-lhe que pregue a lei insuperável, Eu, o discípulo mais velho do Buda, desejo que o faça em detalhes e sem restrições, as ilimitadas multidões aqui reunidas podem respeitar e compreender essa lei, posto que o Buda, em vida após vida, ensinou e converteu pessoas como essas com pensamento único, Com as palmas das mãos unidas, todos desejamos ouvir a fala do Buda, a doze centenas de nós, ou mais buscando o estado de Buda, Rogo, em nome dessa assembleia aqui reunida, que a pregue em detalhes, tendo ouvido essa lei, exultaremos enormemente, com relação a isso, honrado pelo mundo, disse a Shariputra, uma vez que você tenha honestamente solicitado por três vezes, como posso deixar de pregar, ouçam atentamente agora, pensem a respeito dessa lei com benevolência e estejam atentos e concentrados nela, eu a explanarei em detalhes em vosso benefício, tendo o Buda dito essas palavras, cinco mil monges, monjas, leigos e leigas presentes na assembleia levantaram-se dos seus assentos, fizeram reverência ao Buda e retiraram-se, qual foi a razão, as raízes de suas ofensas eram profundas, graves, e eles eram de tal arrogância que alegavam haver obtido o que não haviam obtido ainda, e certificavam-se daquilo para o que não estavam certificados ainda, com falhas como essas, eles não poderiam ficar, honrado pelo mundo permaneceu em silêncio e não os conteve, o Buda então disse a Shariputra, minha assembleia agora está limpa dos seus galhos, ramos e folhas, e somente os troncos permanecem, Shariputra, é excelente que aqueles de grande arrogância tenham se retirado, agora, devem ouvir atentamente que eu a pregarei para vocês, Shariputra disse, assim seja, honrado pelo mundo, desejo alegremente ouvi-la, o Buda disse a Shariputra, uma lei maravilhosa como essa é pregada somente ocasionalmente pelos Budas, os Tathagatas, assim como a flor de Udumbara aparece somente uma vez num grande período de tempo, Shariputra, todos deveriam compreender que aquilo que o Buda diz por suas palavras não é de forma alguma em vão ou falso, Shariputra, todos os Budas pregam a lei de acordo com o que é apropriado, mas sua intenção é difícil de compreender, qual é a razão, eu pregue extensivamente todas as leis através de incontáveis meios hábeis, várias causas e condições, analogias, parábolas e expressões, essa lei não pode ser compreendida através do discernimento, ponderação, ou da distinção, análise, 26, somente os Budas podem compreendê-la, porque isto, todos os Budas, os honrados pelo mundo, somente aparece no mundo em razão de causas e condições de uma grande importância, Shariputra, qual é o significado de, todos os Budas, os honrados pelo mundo, somente aparece no mundo em razão de causas e condições de uma grande importância, os Budas, os honrados pelo mundo, aparece no mundo porque desejam levar os seres viventes a vislumbrarem a sabedoria e a visão dos Budas e a purificarem-se, eles aparece no mundo porque desejam demonstrar a todos os seres viventes a sabedoria e a visão dos 27, Isto é, não é uma lei que a racionalidade humana possa equacionar ou compreender, Budas, eles aparecem no mundo porque desejam levar os seres viventes a despertarem para a sabedoria e para a visão dos Budas, eles aparecem no mundo porque desejam levar os seres viventes a entrarem no caminho da sabedoria e da visão dos Budas 27, Shariputra, essas são as causas e as condições de grande importância pelas quais todos os Budas aparecem no mundo, o Buda disse a Shariputra, todos os Budas, Tathagatas, ensinam e convertem somente Budissativas, todas as suas ações são sempre visando a um único interesse, que é unicamente demonstrar e iluminar os seres viventes para a sabedoria e visão do Buda, eles usam somente o veículo único do Buda, não há outros veículos, nem sequer dois ou três, Shariputra, a lei de todos os Budas das dez direções é assim o 28, Shariputra, Os Budas do passado utilizaram-se de ilimitados, incontáveis meios hábeis, várias causas e condições, analogias e parábolas para expor suas leis para os seres viventes, aquelas leis eram todas em prol do veículo único do Buda, todos aqueles seres viventes, ouvindo a lei dos Budas, finalmente atingiram a sabedoria que abarca todas as espécies, Shariputra. Quando os Budas do futuro fizerem seu advento no mundo, eles também se utilizarão de ilimitados, incontáveis meios hábeis, várias causas e condições, analogias e parábolas. Proclamando todas as leis para os seres viventes, essas leis serão todas em prol do veículo único do Buda, ouvindo a lei dos Budas. Todos aqueles seres viventes finalmente atingirão a sabedoria que abarca todas as espécies, Shariputra, presentemente, todos os Budas honrados pelo mundo. Através das dez direções das ilimitadas centenas de milhares de miríades de milhões de terras budicas, beneficiam enormemente os seres viventes e trazem-lhes paz e felicidade. Esses Budas também proclamam todas as leis para os seres viventes através de ilimitados, incontáveis meios hábeis, várias causas e condições, analogias e parábolas. Essas leis são todas em prol do veículo único do Buda, todos esses seres viventes, ouvindo a lei dos Budas, finalmente atingirão a sabedoria que abarca todas as espécies. 27 Essa passagem estabelece inequivocamente o veículo único do Buda, que significa haver somente uma via para a consecução do estado de Buda, a via do Budisatvã, o mortal comum que se tornará Buda. Esse intérprete refere-se a essa lei sutil do veículo único do Buda como via recíproca, porque ela é bionívoca, significando que existe somente uma via para o aparecimento do Buda nesse mundo. A via do Budisatvã, o Buda tornado mortal comum, essa é a verdadeira joia real deste Sutra da Flor de Lótus da Lei Maravilhosa, que nos revela que a verdadeira e única causa para o aparecimento do Buda nesse mundo é tornar os seres viventes iguais a ele. 28 Esta passagem discredencia os ensinos provisórios dos três veículos como um caminho para compreender a grande lei, reputando-os meramente como meios hábeis ou preparatórios. 29 Todos os Budas somente ensinam e convertem Bodhisattvas 29 porque eles desejam demonstrar aos seres viventes a sabedoria e a visão do Buda. Porque eles desejam despertar os seres viventes para a sabedoria e a visão do Buda e porque eles desejam levar os seres viventes a entrar na sabedoria e na visão do Buda, Shariputra, eu, agora, também ajo como eles, sabendo que os seres viventes possuem vários desejos aos quais os seus corações estão profundamente apegados, de acordo com as suas naturezas básicas. E através de várias causas e condições, analogias, parábolas e o poder dos meios hábeis, eu prego a lei para eles, Shariputra. Tudo isso é feito de maneira que eles possam atingir o veículo único do Buda e a sabedoria que abarca todas as espécies, Shariputra, nos mundos das dez direções, não há sequer dois veículos. Quanto mais três, Shariputra, todos os Budas aparecem no mundo manchado pelas cinco impurezas, quais sejam, a impureza do Kalpa, tempo, a impureza da aflição, a impureza dos seres viventes, a impureza da visão, e a impureza da vida. É por essa razão, Shariputra, que na era da confusão devida à impureza do Kalpa, os seres viventes são pesadamente carregados de impurezas. Por serem miseráveis, ambiciosos, invejosos e ciumentos, eles plantam as raízes da insalubridade. Por essa razão, todos os Budas, através do poder dos meios hábeis, dentro do veículo único do Buda, fazem distinções e pregam como se fossem três, Shariputra, se um discípulo meu autodenomina Searha ou Pratyeka Buda, mas nunca ouviu ou soube que de fato todos os Budas, os Tathagatas, somente ensinam e convertem Bodhisattvas, então ele não é um discípulo do Buda, nem é um Arha nem um Pratyeka Buda. Trinta, além do mais, Shariputra, deve-se saber que monges e monjas que alegam ter atingido o estado de Arha e alegam estar em sua última encarnação antes de atingir o Nirvana, mas que não decidem resolutamente buscar ou anotar a Samyaki Sambode, são, na realidade, pessoas de arrogância desmedida, porque é assim? Porque é impossível que qualquer monge que tenha atingido o estado de Arha não conheça ou entenda a 29, Os Budas do passado, do futuro e do presente ensinam e convertem somente Bodhisattvas, sendo este o único veículo para atingir a iluminação. Por essa razão, o Buda afirma, essas leis são todas em prol do veículo único do Buda. Trinta, acredito ser essa a segunda grande admoestação do Buda neste Sutra, O profundo significado dessa passagem é que as pessoas, incluindo monges e monjas, que ouvirem, aceitarem e acreditarem nesse ensino são Bodhisattvas, apenas ao presumir que sejam Arates ou Pratyakabudas, estarão destruindo a semente de sua própria iluminação, Estarão contrariando o exato âmago desse ensino, obstruirão o caminho que as leva ao encontro de Buda. A frase, Então ele não é meu discípulo nem Arha nem Pratyakabuda, coloca essa pessoa como alguém de descrença incorrigível, essa lei. Exceto quando o Buda já passou a extinção e nenhum Buda se encontra no mundo, por que é assim? Porque após o Buda ter entrado em extinção, aqueles que aceitam, ostentam lei, recitam e entendem o significado de Sutras, tais como este, serão difíceis de encontrar, se essas pessoas encontrarem outros Budas, então obterão o completo entendimento dessa lei. Shariputra. Todos vocês deveriam, com pensamento único, entender, compreender, aceitar e manter as palavras do Buda, porque nas palavras de todos os Budas não há nada em vão ou falso, não há outros veículos. Há somente o veículo único do Buda, naquele momento, o honrado pelo mundo, desejando enfatizar o significado das suas palavras, falou em versos, dizendo, Há na multidão dos quatro tipos de crentes, monges e monjas que guardam um orgulho desmedido, leigos arrogantes, leias que não têm compreensão, pessoas tais como essas, em número de cinco mil, que não veem o seu próprio erro, que são débeis na observação dos preceitos e guardam imperfeições, são aqueles de sabedoria desprezível que se retiraram, o joio da multidão está separado, graças à grande virtude do Buda. Essas pessoas, carentes de bênçãos e virtudes, são indignas de receber essa lei, a Assembleia está agora livre de galhos, ramos e folhas, somente os troncos permanecem intactos, chariputra, ouça bem. A lei obtida pelos Budas é pregada para seres viventes através do poder dos ilimitados meios hábeis, os pensamentos que habitam as mentes dos seres viventes, os vários caminhos que eles trilham, a natureza de seus vários desejos, seu karma, bom ou ruim, advindo de vidas anteriores, o Buda os conhece a todos completamente, usando causas, relações, analogias, expressões, parábolas e o poder dos meios hábeis, eu os faço exultar, eu posso pregar os sutras, versos, histórias de eventos passados, de vidas anteriores, fatos sem precedente, causas e relações, analogias ou parábolas, ou preeleções para aqueles de poucas capacidades que deleitam nas leis inferiores, que estão avidamente apegados ao ciclo do nascimento e da morte e que, sob a lei de incontáveis Budas, não tem seguido o profundo e maravilhoso caminho e que se encontram oprimidos por inúmeros sofrimentos, para eles eu prego o ensino do Nirvana, eu tenho estabelecido esses meios hábeis para fazer-lhes entrar na sabedoria do Buda, nunca lhes disse, todos vocês realizarão a via do Buda, eu nunca o disse porque o tempo para pregar a grande lei ainda não havia chegado, agora, o tempo é apropriado para pregar o grande veículo, as 931 divisões da minha lei são pregadas de acordo com os seres viventes, com a intenção de conduzi-los ao grande veículo, 31 correspondendo aos 9-9 estados de vida, do estado de inferno ao de Bodhisattva, nesse caso, todos os estados de vida, e não apenas o 3 veículos, são colocados como meios expediente para conduzir os seres viventes ao grande veículo, que está contido em cada um dos estados de vida, portanto, eu prego este Sutra para os discípulos do Buda que são puros no coração, que são complacentes e de capacidades aguçadas e que, sob a lei de incontáveis Budas, perseveraram na trilha do profundo e maravilhoso caminho, para esses eu prego o Sutra do grande veículo. Eu profetizo que tais pessoas no futuro realizarão a via do Buda, porque nas profundezas de seus pensamentos eles acolhem o Buda, praticam e observam os preceitos da pureza. Quando eles ouvirem que se tornarão Budas, exultaram grandemente e regozijaram, o Buda conhece seus pensamentos e condutas e prega-lhes o grande veículo. Se ouvintes ou bodhisattvas ouvirem essa lei que eu prego, mesmo que seja um simples verso, eles se tornarão Budas, sem nenhuma dúvida, nas terras budicas das dez direções. Há somente a lei do veículo único, não há dois ou três veículos, exceto aqueles pregados pelos Budas como meios hábeis e que são apelos fictícios usados para induzir os seres viventes de tal maneira que eles possam ensinar-lhes a sabedoria do Buda. Os Budas aparecem no mundo somente em prol dessa única verdadeira razão, as outras duas não são verdadeiras, eles nunca usariam um veículo menor com a finalidade de salvar seres viventes. O Budense reside no grande veículo e, de acordo com as leis por ele obtidas, adornado com o poder do Samadhi e da sabedoria, ele as utiliza para salvar os seres viventes. 332. Tendo eu mesmo certificado ser este o caminho supremo, a lei do grande veículo da igualdade entre todas as coisas, se eu fosse ensinar a minha intenção através do pequeno veículo, mesmo que para um único ser humano, eu estaria pecando por mesquinhez e avareza, mas tal coisa jamais aconteceria, caso as pessoas perseverarem na fé no Buda, o Tathagata nunca as iludirá. Ele não possui pensamentos de inveja ou de cobiça e erradicou a maldade inerente a todos os fenômenos, portanto, através das dez direções, somente o Buda não tem temor algum. Com o meu corpo adornado com as macas do Buda, brilhantemente ilumina o mundo, reverenciado por incontáveis multidões, eu prego o selo do verdadeiro aspecto de todas as leis, Shariputra. Agora você sabe que, no passado, eu fiz um voto, desejando levar as multidões a tornarem-se iguais a mim, aquele voto, feito há longo tempo, agora tem sido cumprido integralmente. Após haver convertido todos os seres, conduzindo-os ao caminho do Buda, se, quando eu me reúno com seres viventes, ensino-lhes apenas o caminho do Buda, aqueles de pouca sabedoria ficarão perplexos, e, confusos, eles não aceitarão o ensinamento. 32. Nessa passagem torna-se claro ser o estado de Bodhisattva a residência do Buda neste mundo, fazendo-o salvar seres viventes. Assim como as profundas práticas de Bodhisattva constituem o único veículo para se atingir o estado de Buda, a recíproca é verdadeira, isto é, o Buda entra neste mundo unicamente através do Budhisattva, pois, seu único propósito é converter e ensinar o grande veículo, da igualdade entre todas as coisas. A voz de quem ensina este Sutra é a voz do Buda, Eu sei que esses seres viventes nunca cultivarão boas raízes, eles estão fortemente apegados aos cinco desejos e, em consequência da estupidez e da ansiedade, tornam-se aflitos, em razão de todos os seus desejos, eles caem nos três maus caminhos, girando nos seis mundos inferiores e sofrendo toda a espécie de dor e miséria, eles vêm de uma minúscula forma no ventre materno e, vida após vida, eles vêm a crescer. Pobres na virtude e possuindo poucos méritos, eles são oprimidos por inúmeros sofrimentos e, adentrando a imensa floresta das visões distorcidas sobre a existência ou não dos fenômenos e das coisas afins, tornam-se prisioneiros daquelas visões. Sessenta e duas visões, ao todo, profundamente presos às doutrinas ilusórias, eles apegam-se a elas firmemente e não podem levá-las adiante. Arrogantes, jactam-se da sua superioridade, são bajuladores, e seus corações insinceros. Através de dez bilhões de caupas, eles nunca ouvirão o nome do Buda nem ouvirão a verdadeira lei. Certas pessoas são difíceis de serem salvas, portanto, Chariputra. Faço uso dos meios hábeis para eles, pregando de forma a cessar o seu sofrimento e mostrando-lhes o nirvana. Embora eu fale do nirvana, esta não é ainda a verdadeira extinção. Todos os fenômenos, desde o seu surgimento, estão sempre marcados pela extinção tranquila, uma vez que os discípulos do Buda tenham percorrido esse caminho, então, numa era posterior, eles se tornarão Budas. Eu detenho o poder dos meios hábeis e por isso, demonstro a doutrina dos três veículos. Todos os honrados pelo mundo, entretanto, pregam a doutrina do veículo único. Agora, todos vocês nesta assembleia devem eliminar, por completo as suas dúvidas, as palavras de todos os Budas são as mesmas, há somente o veículo único, não dois, através de incontáveis calpas no passado. Inumeráveis Budas entraram em extinção, centenas de milhares de miríades de milhões deles, um número além de todos os cálculos, honrados pelo mundo, tais como eles, usaram várias causas e relações, analogias e parábolas e o poder de incontáveis meios hábeis para proclamar o verdadeiro aspecto de todos os fenômenos, menos todos eram honrados pelo mundo que pregavam a doutrina do veículo único, convertendo os seres sem limites e conduzindo-os ao caminho do Buda, além disso, todos os grandes senhores da sabedoria, conhecendo os profundos desejos que estão nos pensamentos de todos os seres celestiais, humanos e outros seres de todos os mundos, utilizam-se de diferentes meios hábeis que ajudam a revelar o princípio fundamental de todos os fenômenos, se há seres viventes que se encontraram com Budas no passado, ouviram a lei, praticaram a doação, os preceitos, a paciência e um forte esforço de meditação para o samadhi, para a sabedoria e assim por diante, cultivando méritos e virtudes. Todas as pessoas tais como essas atingiram a via do Buda, quando aqueles Budas tornaram-se extintos, se havia aqueles com corações condescendentes, seres como esses atingiram a via do Buda. Após a extinção daqueles Budas, aqueles que fizeram oferecimentos às suas relíquias, construindo milhões de tipos de torres votivas, feitas de ouro, prata, cristal, madre pérola, carnélia, quartzo rosa, lápis lazuli e outras gemas, limpas, puras e magnificamente ornamentais, trabalhadas para decorar as torres, ou se caso houve aqueles que construíram templos de pedra, de madeira de sândalo ou de aloés, ou venia ou outras madeiras de lei, tijolos, argila e similares, ou se houve aqueles que, sobre dejetos estéreis, amontoaram terra na construção de um relicário para o Buda, ou mesmo se houve crianças que, ao brincar, amontoaram areia para construir uma torre votiva. Todas essas pessoas atingiram a via do Buda. Aqueles que erigiram imagens do Buda, esculpindo todas as suas inúmeras marcas distintivas, atingiram a via do Buda, quer tenham usado as sete gemas preciosas, bronze ou prata, branco ou vermelho. Cera, chumbo ou lata, ferro, madeira ou argila, ou, talvez, tecido laqueado na confecção de imagens do Buda, tais pessoas atingiram a via do Buda, aqueles que pintaram imagens brilhantes do Buda. Adornadas com as marcas distintivas de suas centenas de bênçãos, se fizeram eles mesmos ou empregaram outras pessoas, todos atingiram a via do Buda, mesmo crianças que, ao brincar com palha, varetas ou canetas, ou mesmo com as pontas de seus dedos, desenharam imagens do Buda, pessoas como essas gradualmente acumularam méritos e virtudes, encheram seus corações de grande compaixão, e atingiram a via do Buda, eles, como os Budas, instruem somente bodhisattvas, resgatando e salvando incontáveis multidões, caso as pessoas, nas torres vantivas ou nos templos, fizerem oferecimentos com um sentimento reverente para as imagens cravejadas, joias ou pintadas com flores, incenso, estandartes ou dóceis, ou caso elas contratem outras pessoas para tocar música, soando tambores, trompas ou conchas, órgãos, flautas, alaudes ou arpas e guitarras, pratos ou gongos com muitos sons maravilhosos, como esses, tocados unicamente como oferendas, ou se, com sentimentos de alegria e felicidade, com sons e cantos, elas louvarem as virtudes do Buda, mesmo que através de um pequeno som, essas pessoas atingiram a via do Buda. Se pessoas com pensamentos dispersos derem uma simples flor como oferecimento a uma imagem pintada, elas gradualmente verão inumeráveis Budas, se elas se curvarem em reverência e adoração, ou meramente juntarem as palmas das suas mãos, ou mesmo se levantarem uma simples mão, ou fizerem um ligeiro assentimento com suas cabeças, como um oferecimento às imagens. Elas gradualmente verão incontáveis Budas, tendo elas próprias atingido a via do Buda, se pessoas com pensamentos dispersos adentrarem torres votivas e templos e disserem não mais que, não amo Buda. Elas terão entrado na via do Buda, dos Budas do passado, seja durante a existência ou após a sua extinção, aqueles que ouviram essa lei entraram na via do Buda, os honrados pelo mundo do futuro, que são ilimitados em número. Todos eles Tathagatas, também pregaram a lei através dos meios hábeis, todos os Tathagatas, através de incontáveis meios hábeis, ajudam todos os seres viventes a adentrar a sabedoria sem falhas do Buda, entre aqueles que ouvem a lei, nenhum falhará em se tornar Buda, todos os Budas fizeram este voto. Assim como a via de Buda que eu pratiquei, desejo levar todos os seres viventes igualmente a conquistar esse caminho, e, embora os Budas do futuro venham a pregar uma centena de milhar de milhões de leis, incontáveis portais da lei, eles estarão, de fato, fazendo-o em prol do grande veículo. Todos os Budas, honrados duplamente realizados, sabem que todos os fenômenos são eternamente desprovidos de uma natureza, a semente do estado de Buda germina das causas e condições, sendo assim, eles pregam o veículo único. Esta lei permanece latente e imutável, residindo eternamente nos aspectos mundanos, alcançando a compreensão disso no lugar da iluminação. O mestre guia ensina-o através dos meios hábeis, os Budas do presente nas dez direções, que recebem os oferecimentos de seres celestiais e humanos. Em número como as areias do Ganges, manifestam-se no mundo para trazer paz e conforto aos seres viventes e também para pregar uma lei como essa, conhecendo a verdade suprema da extinção tranquila. Eles se utilizam do poder dos meios hábeis para fazer distinções entre os vários caminhos, mas, na realidade, o fazem em prol do veículo do Buda, sabendo da conduta dos seres viventes, dos pensamentos que vão profundamente dentro de suas mentes, seus atos habituais no passado, a natureza dos seus desejos, o poder do seu vigor e suas capacidades, aguçadas ou não. Eles empregam várias causas e relações, analogias, parábolas e expressões verbais para ensiná-los através dos meios apropriados. Agora, eu também sou como eles, usando vários portais da lei. Eu proclamo a via do Buda para trazer paz e conforto aos seres viventes, eu uso o poder da minha sabedoria para conhecer a natureza dos desejos os seres viventes, e prego todas as leis hábilmente para levá-los todos à felicidade. Chariputra, agora você sabe como eu os considero com os meus olhos búdicos, eu vejo seres viventes nos seis caminhos, empobrecidos, carentes de bênçãos e sabedoria, entrando nos perigosos caminhos do nascimento e da morte, nos quais sofrem incessantemente. Eles estão profundamente apegados aos cinco desejos. Como um yak é namorado da sua própria cauda, eles sufocam a si mesmos com a avareza e a paixão e, cegos e no escuro, nada vem. Eles não procuram pelo poderoso Buda ou pela lei que elimina os sofrimentos, mas, mergulham profundamente nas visões errôneas, desejam livrar-se do sofrimento com mais sofrimento. Em prol desses seres, eu evoco um sentimento de grande compaixão. Quando pela primeira vez tomei assento no lugar da iluminação, em contemplação, ou caminhando ao redor da árvore, por um período de três vezes sete dias, 33, 33, perfazendo 21, 21, dias, esse período de 21 dias aparece no capítulo 28 o incentivo do Bodhisattva universalmente meritório. Como uma medida da intensidade da prática para aqueles que queiram perceber a presença do Buda, eu pensei em assuntos como estes, a sabedoria que obtive é sutil, maravilhosa e insuperável. Mas os seres viventes são de pouca capacidade, apegados ao prazer e cegos pela delusão, seres como esses como poderão se salvar, então, os reis celestiais Brahma, bem como o deus Chakra. Os quatro reis celestiais protetores do mundo, o rei celeste Grande Liberdade, e outras multidões de seres celestiais, conseguidores contados em bilhões, reverentemente uniram as palmas das suas mãos e solicitaram-me girar a roda da lei, eu então pensei para mim mesmo, se eu fosse pregar somente o veículo do Buda, seres mergulhados no sofrimento seriam incapazes de compreender essa lei, eles a difamariam, a desacreditariam e caeriam nos três maus caminhos, é melhor que eu não pregue a lei. Entrando rapidamente no Nirvana, então, lembrei-me que os Budas do passado praticaram o poder dos meios hábeis, e, como eu agora atingi o caminho, quando assim estava pensando. Todos os Budas das dez direções apareceram e com o som Brahma, encorajaram-me dizendo, excelente, o Shakyamuni, supremo mestre guia, tendo atingido a lei insuperável. Você segue o exemplo de todos os Budas ao empregar o poder dos meios hábeis, igualmente, nós também obtivemos essa lei insuperável. a mais maravilhosa, para os vários tipos de seres viventes. Fizemos distinções e ensinamos os três veículos, aqueles de pouca capacidade, que se comprasem nas leis inferiores, não compreendem que eles podem tornar-se Budas. Essa é a razão de usarmos os meios hábeis para fazer distinções e ensinar os vários objetivos, contudo, embora três veículos sejam ensinados, o são unicamente em prol da instrução de Bodhisattvas. Shariputra, agora você sabe que, quando eu ouvi o som profundo, puro e maravilhoso dos leões da sabedoria, eu brada em homenagem a todos os Budas. Além disso, tive esse pensamento. Encontro-me num mundo de impureza e de maldade, portanto, seguirei de acordo com o que os Budas pregam. Depois de meditado sobre esse assunto, segui diretamente para Varanasi. Uma vez que o aspecto da extinção tranquila de todos os fenômenos não pode ser expresso em palavras, eu usei o poder dos meios hábeis para instruir os cinco monges. Isso se chamou o giro da roda da lei, então, vieram o som do Nirvana, assim como o Arachishipi, estado de Arha, o Dharma, Lei, e a Sangha, corpo de seguidores, desde os mais remotos calpás. Eu tenho louvado e mostrado a lei do Nirvana como um fim cabal para os sofrimentos do nascimento e da morte, então, tenho sempre pregado isso, Shariputra, agora você sabe que eu vi discípulos do Buda, resolutamente buscando a via do Buda, em número de ilimitados milhares de miríades de milhões deles, todos com pensamentos reverentes e aspirando ao estado de Buda, eles haviam ouvido dos Budas anteriores, ensinamentos da lei através de meios hábeis, isso me fez pensar. A razão pela qual o Tathagata aparece a ensinar a sabedoria do Buda, e agora o tempo está exatamente correto. Shariputra, agora você sabe que pessoas com pouca capacidade e escassa sabedoria, apegadas às aparências, à arrogância, não podem compreender essa lei, eu agora exulto, não tenho receio, e, diante dos Budissativas, descartarei os meios hábeis, colocando-os à parte para pregar somente o caminho supremo, quando os Budissativas ouvirem essa lei, a rede de suas dúvidas será rompida. E doze centenas de Arathsá atingiram o estado de Buda, da mesma forma com que os Budas das Três Existências pregaram essa lei, assim o farei agora expondo a lei sem distinções. Todos os Budas vêm ao mundo muito raramente, e são difíceis de encontrar, e quando eles aparecem no mundo, é muito difícil que eles preguem a lei. Através de incontáveis eras também é muito difícil ouvir essa lei, e aqueles que podem ouvir essa lei também são raros, como a flor de Dumbara, na qual todos se deleitam, e na qual seres celestiais e humanos se comprasem, por ela florescer uma vez em muito, muito tempo. Alguém que ouve essa lei, mesmo que uma única palavra, louva-a com alegria, fazendo oferecimentos a todos os Budas das Três Existências, Tais pessoas são extremamente raras, são mais raras que a flor de Dumbara. Todos vocês não devem ter dúvidas de que eu sou o rei do Dharma e declaro a Assembleia, eu uso somente a via do veículo único para ensinar e converter Bodhisattvas, eu não tenho discípulos ouvintes. Shariputra, todos vocês, ouvintes e Bodhisattvas, devem saber que a lei maravilhosa é o segredo essencial de todos os Budas, no mundo da maldade das cinco impurezas. Seres que estão alegremente apegados aos prazeres e aos desejos nunca buscaram a via do Buda, pessoas más do futuro, em sua delusão, ouvindo o Buda pregar o veículo único. Não o aceitarão ou compreenderão, mas o calo e arão e caíram nos maus caminhos. Mas para aqueles com humildade e pureza, que resolutamente buscam a via do Buda, as pessoas como essas, eu exalto o caminho do veículo único. Extensivamente, Shariputra, Agora você sabe que a lei de todos os Budas é como essa, através de milhões de meios hábeis. Eu prego a lei insuperável de acordo com o que é apropriado, mas aqueles que não a estudam, nunca a compreenderão. Uma vez que vocês já sabem que todos os Budas, mestres do mundo, trabalham através de meios hábeis, vocês não devem mais ter dúvidas, deixem seus corações encher-se de alegria, porque agora sabem que atingiram o estado de Buda.